Domingo de manhã, saí pra casa rá Foi quando a minha frente apareceu a sua irmã Que sarro, que sarro, que sarro Que sarro, posso perder minha mulher, minha mãe Desde que eu tenha o meu Posso perder minha mulher, minha mãe Desde que eu tenha o meu O meu O meu cigarro apagou Eu vou dançar o rock'n'roll O meu dinheiro acabou Eu me liguei no rock'n'roll O meu cigarro, meu cigarro, meu dinheiro acabou Eu me liguei no rock'n'roll Domingo de manhã, saí pra casa rá Foi quando a minha frente apareceu a sua irmã Que sarro, que sarro, que sarro, que sarro Que sarro, posso perder minha mulher, minha mãe Desde que eu tenha o meu Posso perder minha mulher, minha mãe Posso perder minha mulher, minha mãe Posso perder minha mãe, posso perder até minha avó Que sarro, dinheiro, me amarrou Que sarro, dinheiro, dinheiro, me amarrou Caça rá, de manhã Caça rá Sou irmã Sou irmã De manhã Sou irmã Que sarro Que sarro Que sarro Me amarrou Me amarrou Domingo de manhã Domingo de manhã, saí pra casa rá Foi quando a minha frente apareceu a sua irmã Que sarro Que sarro Posso perder minha mulher, minha mãe